Personalidade jurídica é aptidão genérica para aquisição de direitos e obrigações. Essa aptidão, como é genérica, precisa de regras para sua aplicação. Essas regras se chamam as regras de capacidade. Depois do Estatuto de Pessoa com Deficiência, só temos como absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Há hipóteses de incapacidade relativa que estão previstas no Código Civil. E é justamente o exercício da personalidade se dá através da capacidade. Cuidado, porém, com a expressão capacidade. Por quê? Porque quando nós falamos dessa capacidade como medida da personalidade, nós chamamos de capacidade de fato. Por quê? Porque a ideia de capacidade de direito é tido como um sinônimo de personalidade jurídica.